24 anos depois da queda de Fernando Collor, o Brasil novamente volta as suas atenções para a possibilidade de impeachment de um presidente da República. Acusada de crime de responsabilidade por conta das chamadas pedaladas fiscais, Dilma Rousseff pode deixar prematuramente o cargo para o qual foi reeleita no final de 2014. A votação que vai parar o país acontece neste domingo no plenário da Câmara dos Deputados. O processo de impeachment é um instrumento constitucional de natureza jurídica e política que apura e decide a respeito dos crimes de responsabilidade do presidente da República. Eu sei que ela pode perder o cargo e passar para o vice. Os nossos deputados que nos representam lá tem que ter a consciência do que eles vão fazer. Então eu acho assim, já adianto dizer que eu sou contra. Acho que ela vai renunciar. Eu lembro que foi a expulsão do Collor do governo, né? Eu espero realmente que a Dilma saia fora. No Brasil, o impeachment contra um presidente aconteceu pela primeira vez em 1992, quando denúncias de corrupção provocaram a cassação de Fernando Collor, eleito por voto direto após 21 anos de ditadura. Ele renunciou antes do julgamento final. Mas o Supremo entendeu naquela oportunidade de que a renúncia não paralisava o julgamento. Então, uma vez instaurado efetivamente o procedimento por decisão do Senado Federal e a primeira deliberação, a partir de então, a rigor, levando em conta o precedente anterior, a renúncia do presidente não implicaria a suspensão do julgamento. O impeachment de Dilma Rousseff iniciou em dezembro de 2015, quando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acatou a denúncia por crime de responsabilidade. Uma comissão especial de deputados foi instalada para decidir se o processo deveria ou não seguir para o plenário. Durante o processo, ocorreram diversas manifestações contra e a favor do impedimento. O relatório da comissão foi aprovado por 38 votos a 27. Nesta sexta, começaram os debates sobre o parecer, que se estendem ao sábado. Até a resolução, os movimentos fervem pela cidade. Duas vigílias estão instaladas. Uma favorável ao afastamento, que está há quase um mês no Parcão, e outra, que se iniciou esta semana na Praça da Matriz, reunindo diferentes movimentos sociais contra o impeachment. Tanto o governo quanto a oposição, dizem ter os votos suficientes para manter ou barrar o processo. O resultado sairá no domingo. O plenário votará pela abertura ou não do processo. São necessários 342 votos para que a análise siga para o Senado. Se isto acontecer, o julgamento no Senado é presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Na eventualidade de a presidenta da República ser afastada do exercício da presidência, não podemos interromper esse processo de desvelamento da nossa realidade política e de responsabilização dos setores empresariais e políticos envolvidos nesses malfeitos. Não podemos interromper esse processo.